Eu sou esse travesti, com a categoria superior de travesti. E o palopino é virou. O resto faz a suplicite, explica. Por favor, vamos parar com o que fazer escutado. Esse trabalho é fazer de comércio, vamos fazer aquele tipo de enganagem. Mas afinal, é que festa de emoção. No plano de história, eu estou ficando curioso, pois vítima, a única festa de fechar o pé. É que esse alegado é que a travesti de novo, pois vítima, foi a mesma loucura, e a barriagem. Inclusive a subida da patroa do velhinho. Se engraçado, se eu não estarei aqui pela montanha que deu caixa, tinha lá um parede. Eu deixei esquecer que eu sofri. Tenho sim, sou uma mulher honesta e não ademente ser tratada como uma qualquer. Por isso, Cepé, se quiser se divertir na minha casa, se comporte como um gênio. Se senhora da violeta sou bem-nudada, pode deixar que eu vou me comportar como um gênio. Até para não perder a boca nenhuma. Tudo bem, Cepé. O que é isso? Não é engraçado, se eu cheguei aqui. Eu sou um bobo devendo conversar do pessoal deste rendez-vous. Se nem bagostei agora nessa récdida. Você sempre se comportou em comandar. Não me deve sem pagar. Por favor, pode acessar nada que só tem que se entende. Porque falando assim, até parece que sou prato que não paga a dívida Mas que dívida é essa, Cefé? A dívida social, a dívida social Ah, bom, qual que é a dívida? Contigo, eu tenho que pagar, não deve ser parado Por favor, Cefé, me ajuda a resolver esse problema Minha turquinha só tem 15 aninho Que ainda é muito nova para cair na sua Eu prometo de esquecer todos os palocres Se você ajudar minha turquinha a sair assim na escada Tô na violência E entre três e quatro, se apresenta Pensei bastante, quer saber a sua violência Puxa, Cefé, como é bom ter amigos Seu carinho, senhor Mesmo que eu tenha que a você, não é dona violência? Dome da calóquia, eu permito pra você E aí, Cefé, quem já tá pensando em ato para o problema? Para resolver esse problema? Siga na dúvida Já estudando tudo alto, fale pela cara Aquele seregado lá, os garante Tudo é cheio de mensagem Mas é um detalhe A minha vida é prazer Vai colocar lá, vai me dar prazer E aí, Cefé, quem já tá pensando em ato para o problema? E aí, Cefé, quem já tá pensando em ato para o problema? Diz no alimento E aí, Cefé, quem já tá pensando em ato para o problema? O que é ruim? Vá vale o aumento pelo aumento de primeiro aviation que corta os papuíros deles e do outro lado. Não pra gente, Dona Violeta. É muito mal hoje de vocês, com tantos papuíros por aí, eu estou fazendo o seu desejo. A pessoa toda casa. Desesperadora. Desligados, não pode encher na rua. Encher com bandeira pornada. Me lhe oferecemos uma bolada. Corrida nessa banda, dadada. Nadal está plezando, Dona Violeta. Passa pela cabeça da senhora. Esse bolso de arquitetagem possa retornar de uma banda. Principalmente a vida de uma parada. O Vitor é a voz. Conhece o vatá desde o tempo que frequentava. Caricolou o vatá. Chega prazer. Não parece que contada é tarde. Estão treinando de noite depois. Ninguém foi tão chique nesse cabaré. Hoje de noite. Hoje eu estou doidinha para se avisar. Pra apionhar o seu pé. Pois não, não, não. Pode ir tirando o trabalho da chuva. Que a presença de severência na telóriinha. Será de fim da vez profissional. Quanta crueldade, Dona Violeta. Beleza.